Aqui você tem variedades, cultura, notícias e muitas informações da PVS, agência e produtora. Arquivos históricos da PVS TV. Direto do Túnel do Tempo. Arquivos históricos do Tempo. Arquivos históricos do Tempo. No salão de festas da OAB de Ituiutaba, aconteceu o encontro da família Pádua Vilela. Foi uma confraternização que aconteceu em 3 de novembro de 2001, às 10 horas da manhã. Os protagonistas da família foram chegando e já recebendo também os amigos especiais. Música 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 Agora, você vai acompanhar um compacto da Missa em Ação de Graças. Música 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 Estamos unidos aqui para agradecermos a Deus pelo dom da vida e pela nossa união. E também para relembrarmos e homenagearmos o casal responsável pelo início de nossa família, que são o Vô Osório e a Vó Santa. Estamos muito felizes com este encontro, que vai marcar a história de nossa família e não podemos deixar de agradecer a todos vocês, os que organizaram esta bonita festa. Só que tem uma pessoa que realmente, eu necessito falar o nome dela, porque essa pessoa teve uma ideia inicial e essa ideia foi virando o corpo. E não só a ideia, mas também trabalhou demais para a realização deste encontro. Muita dedicação, muito esforço. Vocês já devem saber quem é, né? Sidônio Vilela Gouveia. Uma salva de palmas para ele. Ele idealizou esta festa. E não ficou só no pensamento. Trabalhou efetivamente, mesmo distante, lá na terra da garoa. E esse encontro teve a participação fundamental do nosso gringo Sidônio. Pai, Filho e Espírito Santo. Glorificai o Senhor com vossa vida. E que a paz do Senhor permaneça com cada um de vocês neste encontro, agora e para sempre, até a eternidade. Graças a Deus. E um bom dia e boa festa para todos. E a paz do Senhor! E o Senhor! A paz do Senhor! A CIDADE NO BRASIL